Como sair da cama assim que o despertador toca? E não, eu não vou dizer pra você assim, ué, é só levantar, né? Outro dia eu tava vendo na internet um senhor respondendo, né? Cheguei mais pra trás, o que que eu esbarrei aqui na tela? Eu vi um senhor respondendo, ele chegou acho que 101 anos, a repórter perguntou pra ele assim, qual é o segredo de chegar a 101 anos? Ele falou, só não morrer, é óbvio, né? Então talvez eu pudesse dizer, qual o segredo pra sair da cama assim que o despertador toca? Levantar! Mas não, é isso que eu vou te explicar. Eu vou te explicar por que que você não levanta, o que que faz você permanecer lá e como que você vira esse jogo pra ser uma pessoa que tocou o despertador, você pula da cama, né? E talvez você já seja essa pessoa, né? Aliás, me deixa saber, bota aqui nos comentários pra mim, Jerônimo, eu já sou essa pessoa. Aí você vai usar isso pra outra coisa que eu vou te falar no vídeo. Se você, não, Jerônimo, eu sou essa aí, eu tô precisando desse vídeo. Bota no comentário pra mim assim, Jerônimo, eu sou essa pessoa. Eu quero ver esse vídeo que eu sou essa pessoa. Então vamos entender sobre como que você levanta da cama assim que o despertador toca. primeiro você precisa entender que ficar na cama, no soneca, é uma das piores coisas que você pode fazer pra sua energia matinal. Por quê? Lembra, pra tudo que você vai fazer na vida você precisa de energia, né? Igual o carro. Pensa no Tesla elétrico, pra ele se locomover ele precisa de energia elétrica. Um outro carro, a combustão, né? Ele precisa se mover, ele precisa de energia, que vem da gasolina, né? E por aí, sempre vai precisar de energia pra você fazer algo na vida. Se você não tem energia, você vai procrastinar, você não vai fazer o que você tem que ser feito. Você vai adiar o que você deveria fazer. Faz sentido pra você isso? Então, entenda o que eu vou te explicar. Uma das piores coisas pra ter pouca energia de manhã, ou pra consumir a tua energia, é permanecer na cama. Porque, entenda, o teu sistema, ele é inteligente. Nosso corpo, ele não existe nenhum computador próximo do ser humano, do nosso cérebro, de jeito nenhum. Há uma expectativa que em algum momento, com a evolução que tem tendo, o computador poderá reproduzir no cérebro humano. Hoje ele não consegue. Não há capacidade, não há processamento suficiente pra isso. Então, o que acontece? Quando você acorda, o seu sistema, opa, é como se alguém gritasse dentro de você assim. Tô simplificando a neurociência, beleza? Jerônimo acordou, galera! Agora, então vamos jogar um pouquinho de cortisol pra ele, neurotransmissores, hormônios que façam ele ter energia. Aí você vai, toca no despertador e fecha o olhinho de novo. Mentira, ele dormiu... É, tipo quadrilha, né? Mentira, ele dormiu de novo! Aí, tá caramba, desregulou tudo. E agora, o que que faz? Então, você fica num... Sabe? Nossa, tem um termo horrível que eu lembrei aqui, que meus pais falavam. Meu pai falava isso. Ah, não caga nem sai do mato. Horroroso. É como se fosse isso. É como se você não cagasse nem saísse do mato. Eu imagino o cara entrando pro mato e aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? É como se o cara fizesse isso, né? E você tá fazendo isso com o teu sistema. O teu sistema não sabe se você vai sair do mato ou vai, seja lá o que for. Então, eu vou mudar essa expressão pra ficar mais fácil. Se você vai acordar e levantar da cama ou não. Isso é muito ruim pro início do seu dia. Então, é muito bom. Pessoas fora da média, pessoas que têm resultados fora da média, pessoas que vencem a procrastinação ou passam a ter uma produtividade fora da média, com foco, com disciplina, elas levantam da cama assim que o despertador toca. Ou até melhor, né? Se você conseguir fazer o trabalho que eu fiz, hoje eu levanto sem despertador. Porque eu já treinei o meu corpo, a minha máquina, o meu animal, né? O Marcos Xamã, que é um cara que me treina em algumas coisas da minha vida, ele chama o nosso corpo do nosso animal, né? A nossa mente não é o nosso corpo. Nosso corpo é o nosso animal conduzido pela nossa mente. Então, a gente tem que domesticar o nosso animal pra abrir o olho na hora certa. Então, vamos entender. Tá claro isso? Então, você precisa acordar na hora, tocou, levantou. Como que faz isso? Se você é a pessoa que o despertador toca e você soneca, soneca, enrola, vira pro lado, meu Deus, tá na hora, levanta correndo, faz tudo correndo, isso vai dar um ganho de produtividade muito grande em você. Então, o primeiro, vamos começar pelo óbvio, pelo básico? O básico é o seguinte, não vai ser simples no começo, porque você treinou o seu animal pra ficar ali no bate, no bate, no bate, no bate, no soneca, 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 aí a corda fica no celular, você treinou o seu animal pra isso. E você vai precisar treinar o seu animal pra ter uma atitude diferente quando você abrir o seu olho de manhã. Tudo bem até aqui? Beleza? Se tá tudo bem até aqui, me dá uma curtida pra eu entender que tá tudo bem. Ou discurte, não, João, tá uma merda, então discurte, mas faz alguma coisa. Não vai ser o cara que vai pro mato e nem vai nem vem, né? Curte ou discurte? Ou se você tá no Instagram, dá um like aí no Instagram, né? Coraçãozinho, se você estiver vendo no Instagram. Então, você treinou o seu animal pra isso muito tempo, agora a gente vai ter que treinar ele de uma forma diferente. Se você treina o cachorrinho a fazer xixi num lugar, agora você quer treinar ele do outro lugar, ele vai fazer várias vezes xixi no mesmo lugar. O nosso animal vai continuar tendendo a fazer o que ele já fazia nos dias, semanas, meses ou anos fazendo a mesma coisa. Então, vamos começar pelo óbvio? O óbvio é o seguinte, pra eu acordar e sair da cama, eu tenho que ajudar o meu corpo a isso, porque se deixar ele vai tender a ficar na cama. Como que eu ajudo o meu corpo a isso? Vou te dar uma técnica matadora. Compre um despertador, desses baratos que vende aí, qualquer loja online aí, mas tem que fazer barulho. Sabe aquela parada do... PEM, 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 PEM. Uma parada bem alta mesmo. Aquela que você fala, caraca, é o que o vizinho vai reclamar com o síndico. PEM, PEM, PEM. Aquela que você não consegue ficar na cama, que é pior ficar deitado do que levantar pra desligar ele. De preferência, você bota perto do banheiro ou dentro do banheiro. E aí, o que você vai fazer? Na hora que você chegar pra desligar ele, você vai desligar e lavar o rosto. Só isso. Desliga e lava o rosto. Despertador dentro do banheiro, desliga e lava o rosto. Eu posso apostar com você que dificilmente você vai voltar pra cama. Gerônimo, eu quero... Eu quero ter certeza que eu não volto. Então, desliga, lava o rosto e escova os dentes. Desliga, água, água. Água no rosto, escova os dentes. Me dá mais a terceira coisa. Eu vou te dar a terceira e a quarta. Terceira, água. Beba água. Então, vai até a geladeira, pega uma água. E tem teorias de água natural é ideal, água gelada. Não vou me preocupar com esse momento. Eu quero que você acorde saindo da cama logo cedo. Então, você vai... Despertador, água, água escovando os dentes e água. E a quarta é água. Tomar um banho. Se você puder fazer uma atividade física, faça e depois vá pro banho. Mas ali, dificilmente. Na primeira água, você já não deve voltar. Primeira água no rosto. Se você jogar água no rosto, escovar os dentes, aí você não volta. Se você jogar água no rosto, fala, valdente, beber água aí que você não volta mesmo. Se tomar banho, acabou. Se o seu dia já começou, você já está arrebentando. Agora, você precisa fazer isso por um tempo pra que o teu animal comece a se acostumar. Com o tempo, o seu sistema vai começar a entender a hora que você acorda e vai te preparar pra você acordar. O que eu vou falar não tem embasamento científico. Tudo que eu falo pra você aqui, ou quase tudo, vem de ciências, de pesquisas que eu leio. Porém, quando não vem, eu te falo. Isso eu não conheço, embasamento científico pra isso. Mas eu poderia quase te dizer que você está dando um reset no seu ciclo circadiano. É como se você estivesse reorganizando o horário do seu corpo. Nosso corpo tem... É como se fosse um relógio biológico, o ciclo circadiano. Então, é como se você estivesse dando um reset no seu ciclo. Até o momento, você vai falar assim, cara, eu não preciso de despertador, porque eu acostumei o meu animal a acordar naquela hora, e aí ele está abrindo o olho naquela hora. Simples assim. Agora, veja, só isso, muitas vezes, não é o suficiente pra você vencer a procrastinação, pra você ser uma pessoa que vence a procrastinação de uma vez por todas. E pra isso, talvez, você precise de um método maior. Acordar cedo faz parte da energia. Aliás, um dos quatro pilares pra você conquistar qualquer sonho na tua vida é ter energia pra realizar. Então, aqui já está uma técnica pra ter energia. Mas são quatro pilares. Esses quatro pilares, eu vou ensinar eles num treinamento gratuito, chamado o fim da procrastinação, de 9 a 12 de janeiro. Se você quiser participar, ele é gratuito pra quem se inscreve. É ao vivo, comigo, pessoalmente. Você vai sentar lá, pessoas pagam alguns bons milhares de reais, clientes individuais me contratam por valores bem significativos no mercado. Talvez eu esteja entre os 10 contos mais caros do Brasil. Cara, questão de referência, né? Porque o valor que eu gero pras pessoas, mas falando de preço, nos preços mais altos do Brasil, e eu vou estar de graça por você lá, pra te ensinar os quatro pilares que vão fazer você vencer a procrastinação até 60 dias, pra você ter muito mais foco, disciplina, pra ter mais resultado com menos esforço. Um dos pilares é a energia. Vou falar mais dele lá. Os outros três eu te conto no treinamento. Fechado? O link pra se inscrever tá embaixo desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Pra amanhã, despertador no banheiro, desliga, água, 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 e eu vejo você no treinamento ou no próximo vídeo. Um abraço e vamos!